E aí pessoal, vamos lá para responder mais uma pergunta de vocês aí A Gabriela mandou um e-mail para mim perguntando qual é a melhor forma de converter foto para preto e branco, o famoso PB Eu vou ensinar as duas formas, uma forma que o pessoal usa geralmente para jornal, tá? E uma forma que eu uso, tá? Para tratar a mídia de imagem e para deixar em computador e para jornal também, para ser impresso, tá? Depois eu vou mostrar a diferença para vocês de uma e de outra Então aqui no Photoshop eu tenho duas imagens abertas Essa é a primeira, eu vou ensinar do jeito que eu não acostumo utilizar, tá? A imagem Então eu venho aqui, ó, imagem, ajustes, remover e saturação É um branco e preto, certo? Ctrl Z, o atalho para esse comando, Ctrl Shift Z Opa, Ctrl Shift U, desculpa pessoal Ctrl Shift U é o remover e saturação Agora nessa imagem aqui, do lado É do jeito que eu faço, tá? Eu acredito que dá o melhor resultado Então eu venho em camadas aqui, pessoal Aqui embaixo eu tenho a bolinha, né? Que é a nossa bolinha de ajuste E aqui eu tenho a mapa de degradê No meu caso tá verde, né? Mas se eu dar um clique, eu tenho aqui o branco e preto Substituo Ok O que vai acontecer? Você vai perceber, pessoal Que dessa primeira forma aqui Vai perder os meios tons da imagem, né? Ou aqueles tons, os tons médios da imagem Você vai perder, na verdade Não, só perceber aqui no olho, ó O olho dessa pra essa O pontinho aqui, ó Tá muito mais preto do que esse, né? Na verdade Então é a forma que eu gosto de trabalhar Eu prefiro trabalhar dessa forma, tá? No meu Photoshop Beleza, pessoal? Esse é um jeito que eu gosto de trabalhar com foto PB Beleza? Espero ter respondido a sua pergunta, tá? E até mais